Lula anuncia a GLU para reforçar segurança em portos e aeroportos de RJSP. Decreto prevê imobilizar as Forças Armadas, que também atuarão nas fronteiras para combater o tráfico de drogas. Medida valerá até maio de 2024. Lula assina decreto para GLU em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. A medida vale para os portos de Itaguaí, Rio e Santos, e aeroportos de Galeão e Guarulhos. O presidente disse também que o Ministério da Justiça e o governo do RJ vão criar um comitê de investigação para enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas. A GLU foi anunciada em meio à crise de segurança nos estados, em especial no Rio de Janeiro. O RJ vive uma guerra entre milicianos e traficantes. Na semana passada, a maior milícia do estado queimou 35 ônibus após a morte de um de seus chefes. O presidente Lula assinou um decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos. A medida abrange os portos-portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos. E os aeroportos de Guarulhos, SP, e Galeão, RJ. Com o decreto assinado por Lula, militares das Forças Armadas atuarão nesses locais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, assinou nesta quarta-feira, primeiro, um decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo, com duração até maio de 2024. A medida abrange os portos de Itaguaí, RJ, Rio de Janeiro e Santos, SP. E os aeroportos de Guarulhos, SP, e Galeão, RJ. Com o decreto assinado por Lula, militares das Forças Armadas atuarão nesses locais. A edição do decreto de Glu para portos e aeroportos foi antecipada pelo colunista do G1, do Gerson Camarote. Esse decreto ele estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. E por isso estou fazendo esse decreto de Glu especificamente para o porto do Rio de Janeiro, porto de Santos, porto de Itaguaí, aeroporto do Galeão e aeroporto de Guarulhos. Disse Lula, no Palácio do Planalto. O presidente afirmou que haverá um comitê de acompanhamento integrado das ações de segurança coordenado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio. As duas pastas apresentarão um plano de modernização de atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Exército, Aeronáutica e Marinha visando melhorar a atuação em portos, aeroportos e fronteiras. A Polícia Federal ampliará as ações de inteligência e as operações de prisões e apreensões de bens pertencentes às quadrilhas e milícias, especialmente no Rio de Janeiro, disse Lula. Lula fez a assinatura do decreto de GLU no Palácio do Planalto acompanhado dos ministros José Múcio Monteiro, Defesa, Flávio Dino, Justiça, Rui Costa, Casa Civil. Também acompanharam o evento os comandantes da Marinha, Almirante Marcos Olsen, do Exército, General Tomás Paiva, e da Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Damasceno, e o Diretor-Geral da Polícia Federal, André Rodrigues. FAB, Marinha e Exército ao todo, segundo o Ministro da Justiça, Flávio Dino serão empregados 3,7 mil militares das Forças Armadas, sendo, 2 mil do Exército, 1.100 da Marinha 600 da Aeronáutica. O comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, explicou que os militares terão poder de polícia nos aeroportos de Guarulhos e do Galeão. Temos esse poder de polícia tanto na área de manobra de aeronaves, na questão de movimentação de bagagens e cargas, como também no Saguão com uma operação policial extensiva, disse Damasceno. O comandante da Marinha, Marcos Olsen, informou que a Marinha tem a responsabilidade de atuar nas vias de acesso aos portos e, também, realizar inspeções navais, uma atividade administrativa. Com a GLU, poderá fazer revistas caso sejam identificados indícios de crimes. A Marinha tem o mandato para evoluir para uma revista criminal e assim fazer a sua atuação, explicou o almirante. O comandante do exército, Tomás Paiva, disse que pretende empregar cerca de 2 mil militares na atuação em uma faixa de 2,3 mil quilômetros nas fronteiras. O exército poderá fazer patrulhamento, revista de pessoas, veículos terrestres e embarcações e prisões em flagrante. Não vamos substituir polícias estaduais, diz Dino após o anúncio de Lula. Os ministros envolvidos nas ações concederam entrevista. O ministro Flávio Dino, Justiça, explicou que Lula optou pela GLU nos portos e aeroportos porque o governo considerou a melhor maneira de realizar um trabalho integrado. Na semana passada, Lula afirmou que não assinaria decretos de garantia da lei e da ordem GLU, e que não quer militares das forças armadas nas favelas brigando com bandido. Segundo Dino, o presidente se referiu na ocasião em ações de militares em ruas e bairros, o que não acontecerá nas medidas anunciadas nesta quarta-feira. Nós não vamos substituir polícias estaduais, disse Dino. Fronteiras O ministro da Justiça explicou que as forças armadas vão intensificar a ação nas fronteiras terrestres do Brasil, principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A faixa tem cerca de 2.200 quilômetros. O ministro da Justiça explicou que, no caso das fronteiras terrestres, não é necessário uma GLU. Isso porque, segundo Dino, juridicamente a atuação nas fronteiras já ocorre em parceria entre as forças armadas e as polícias federais. Reforço na PF, PRF e Força Nacional no Palácio do Plenalto. Lula também disse que haverá reforço de efetivos e equipamentos, com mobilizações na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, nos seguintes estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná. O presidente informou que Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional manterão os efetivos extras que já estão atuando no policiamento extensivo no Rio de Janeiro, nas rodovias federais. Lula também disse que Ministério da Justiça e o governo do Rio de Janeiro vão implantar o Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, visando enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas. Crise de segurança no Rio o governo discute e há semanas ações para auxiliar estados que enfrentam crises na área de segurança. A situação no Rio de Janeiro, por exemplo, se agravou nas últimas semanas. Em reação à morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, criminosos incendiaram 35 ônibus e um trem na zona oeste da capital fluminense. Legenda Adriana Zanotto